Márcia Soares e Francisco Monteiro desempenham o papel de comentadores no BB 2024 e, embora não sejam amigos, mostram uma relação próxima. As imagens dos bastidores revelam essa proximidade, levantando a questão se esta se desenvolveu após a polémica entrevista de Márcia à revista Cristina. O facto é que Cristina Ferreira veio em defesa do cunhado. Márcia Soares afirmou, ele diz que somos amigos, mas não considero Francisco um amigo. Não posso contar com ele, não é trocar umas mensagens que torna alguém confiável. Márcia Soares é a figura principal da mais recente edição da revista Cristina e, na respectiva página de Instagram, Cristina Ferreira tem partilhado certos da entrevista concedida pela comentadora do Big Brother 2024. Eu acredito no amor. Quero amar, quero ser amada foi uma das confidências feitas por Márcia Soares e que foram divulgadas num desses certos. Não peço muito da vida. Só quer saúde, trabalho e encontrar o príncipe encantado, confessou ainda a finalista do Big Brother 2023. No fundo, sempre sabemos quando é ele, pode ouvir-se Cristina Ferreira afirmar, quase no final do vídeo.